Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André, eu sou a Rai, e esse aqui, que vocês estão vendo, é o Charlie, esse dormioco. Galera, esse é o A2 por aí, estamos aqui para mais um vídeo, e hoje o que vamos contar? Hoje nós vamos contar a história desse pequenininho aqui. A gente falou, né, no primeiro vídeo que a gente veio para compartilhar nossas aventuras com vocês, e o Charlie tem sido uma aventura na nossa vida, né? Exatamente. Pessoal, a história é o seguinte, estávamos saindo da farmácia na segunda-feira, né, e quando eu abri o carro, eu vi um negócio saindo correndo debaixo do carro, assim, eu até pensei que era um rato, e aí eu até me assustei, assim, que era um favor básico, né? E aí, quando eu olhei bem, eu falei, putz, é um gato, e aí, tipo, esse, parece um ratinho, assim, desse tamanhinho. E aí eu falei para a Rai, né, entendeu? Tipo, um gato acabou de sair debaixo do carro e tal, e aí ela fez questão de ir atrás e ver do que se tratava, né? Não dá, né, gente? Quem gosta de gato vai me entender. Falou que um gato, que parecia um ratinho, então eu já imaginava um gatinho pequeno, fugiu, né, debaixo do carro, então estava na rua. E aí eu quis ir lá, né, ver quem era esse gatinho. E aí no estacionamento mesmo, da farmácia, né, a gente viu o Charlie e eu falei, não dá para deixar ele aqui não, vamos tentar pegar ele de alguma forma. Tinha um, a gente nem sabe o que era aquilo que tinha no chão, né? Como se fosse uma bolinha. Uma bolinha de sacola. Uma sacola. Uma bolinha de sacola qualquer, né? E aí eu joguei, né, e ele foi pegar a sacola, aí eu comecei a fazer essa brincadeira com ele. E ele foi lá, pegava, mas muito assustado, assim, se chegava um pouquinho mais perto, ele saia a correr. Até que um pessoal apareceu na farmácia mesmo, falou, né, até falou, ah, você está tentando pegar o gatinho? Falei, estou, estou tentando. Aí eles falaram, nossa, um monte de gente já tentou e ninguém consegue. Um cara até se disponibilizou, né, a pegar a ração, o cara chegou com a ração, colocamos num potinho, ele saia, mas quando a gente chegou um pouquinho mais perto, ele fugia. Bem medroso, por sinal, né? Até porque, como já tinham falado, muita gente tentou pegar ele, então imagina o tanto de tentativas e o tanto que ele se sentiu apavorado com aquele monte de gente correndo atrás dele, né? Sim. Nesse dia, que foi segunda-feira, dia 2, a gente ficou lá uma média de duas horas tentando pegar o Charlie nessa tentativa de aproximação. E a gente só foi embora porque não dava mais mesmo, né? Já era meia-noite e pouco. Olha o lugar que ele foi parar. Vou colocar aí um pouquinho da imagem de vocês. E aí E aí Bom, a imagem do rostinho dele ficou grudada na minha cabeça. A gente veio embora um pouco frustrados, não é amor? Sim, duas horas, né? Duas horas tentando e a gente não conseguiu. E aí, outro dia, a gente, como a gente já falou pra vocês no vídeo anterior, a gente sai do condomínio pra ir pra academia. Então a gente foi pra academia e aí eu falei pra André, vamos passar lá 15 minutinhos? E o Charlie tava lá no mesmo lugar. Talvez a gente levou até o Whiskas, né? Que ele adorou. Chegou perto pra comer, mas quando a gente se aproximava mais um pouco, ele já saía. Finalmente chegou o terceiro dia, né? Novamente no mesmo sistema. Fomos pra academia e na saída decidimos passar lá alguns minutinhos. E aí, beleza. Deixei ela lá no estacionamento pra fazer outras coisas. E aí foi quando ela conseguiu ter o contato também. Então eu acredito que nesses três dias ela acabou ganhando a confiança dele. E quando eu voltei no estacionamento pra buscar ela, ela tava lá segurando ele já no colo, assim, ele bem apavorado, tremendo. É, falo, né? Ele veio até mim, né? Ele queria que eu pegasse ele. Eu achei que ele fosse fugir, né? Tentar fugir. E não. Ele ficou lá, grudadinho. A gente já colocou ele dentro do carro pra trazer pra cá. Aí a gente entrou no carro com ele. Primeira coisa que a gente fez. Vamos providenciar algumas coisas pra ele ficar à vontade lá em casa. até a gente encontrar alguém pra ele ficar. Então, no caso, é um mar temporário pra ele. Aí fomos e compramos ração, compramos areia, os potinhos, né? Já de água, de ração, pra colocar areia também. Pra ele ficar bem à vontade, porque eles estavam com muito medo, né? E aí deu pra perceber no caminho do carro, né? Que ele ficava todo apavorado, não sabia o que ia acontecer, né? Aí trouxemos ele pra casa. Ele estranhou um pouco no começo, né? Super normal. Mas ele foi se adaptando muito fácil. Então, tipo, o primeiro dia foi mais complicado. Nas primeiras horas, principalmente, né? Mas depois foi bem mais tranquilo. Ele começou a brincar, começou a soltar mais. E aí no segundo dia, a gente já marcou o veterinário pra ele. Ele passou com a doutora Regina. Ela foi super atenciosa. Examinou ele. Deu a primeira vacina. Ela falou que a segunda dose é daqui 15 dias. Deu um remedinho também, já pra sair sada, rapato, pulga. Já pra ele ficar livre de qualquer coisa que ele tivesse ali. Mas ela falou que a pelagem dele tá muito boa, muito bonita. Até mesmo por ser um gato resgatado. Apresentamos oficialmente, então. Esse é o Charlie, galera. Ele tem apenas dois meses. 800 gramas quando a gente pesou ele, tá? E ele é assim. Ele é super carinhoso. Um pouquinho assustado, né? Ainda devido aí a história dele. Mas super brincalhão também. Pessoal, falando pra gente que provavelmente ele foi deixado na frente de um supermercado. E isso devido a um grande número de pessoas que passam por ali, né? Lembrando que abandonar animais nada mais é do que um crime. Então, o nosso alerta aqui é tanto para a questão de abandono de animais, que é um crime, quanto para a questão da importância da adoção. Lá no nosso Instagram, a dois por aí, a underline, estamos fazendo um movimento muito bacana para encontrar um lar para o Thiago, né? E é isso. A gente quer encontrar um lar bacana para ele. Muito amor, muito carinho, afeto, com pessoas conscientes. Então, quem puder também ir lá no Instagram, curtir, compartilhar. Esse vídeo aqui também. Você curte, comenta, compartilha, manda para amigos, né? Para pessoas conscientes, pessoas que já gostam de animais, principalmente, né? Vai ajudar bastante também em encontrar um lar para o Thiago. Então é isso, pessoal. A gente vem contar pra vocês qual foi o desfecho dessa nossa história com o Thiago. Isso foi mais um vídeo. Aguarde a gente para as nossas próximas aventuras. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!